Música Eu começo esse bloco mandando parabéns para os aniversariantes. Muitos anos de vida, saúde, paz, tudo que o Papai do Céu puder mandar para a vida de cada um de vocês. Quem fez aniversário ontem, quinta-feira, dia 26, foi Marlúcia Gonçalves, já de Visque. Parabéns e muitos anos de vida. Também foi o dia de Mônica Boz e Bici. Feliz aniversário. Hoje, dia 27, é o dia de Lindembeck José Nunes. Parabéns. E também da minha grande amiga Cláudia Gaviorno, da Cantina Gaviorno. Feliz aniversário para você. Muitos anos de vida e muita saúde principalmente. Além disso, amanhã, no sábado, dia 28, temos Flávia Cazé e também Karen Teles dos Santos. Feliz aniversário e muitos anos de vida. Já no domingo, dia 29, é o dia de Washington Trevisani, de Beatriz Esperandil. Bia, um beijo muito especial. Feliz aniversário. E também de Janaína de Ange. Feliz aniversário para vocês. Muitos anos de vida e que Deus realmente abençoe a vida de cada um de vocês. Nosso programa continua. E antes de eu mostrar para vocês todos os furos que eu dei nesse mês de janeiro, no primeiro do ano, eu chamo, é claro, a programação do nosso Cine Gama. Vem aí o escurinho do cinema. As 19 horas, na sala 1, vocês conferem Alvin e os Esquilos 3, um filme dublado para toda a família. Mas primeiro vamos estabelecer algumas regras. Baby, qual é? Regras? É o meu nome do mês. Eu sou o rei do mundo! Uhul! Ah, fala sério. Nessas férias. Nós vamos jantar com o capitão? Não, eu vou. Vocês ficam aqui. Eu tenho que me desculpar por tudo que o Alvin fez. Isso não é justo! Ele me deixa maluco. Há muito mais tempo do que deixa você maluco. Oi, Dave! Alvin! Hoje vamos tentar falar com um dos jornalistas mais misteriosos do Brasil. Um homem recluso que mora aqui. Olá! O Agamenon está... Às 21 horas, a aventura de Agamenon, um repórter. O jornalista brasileiro cobriu tantos acontecimentos, guerras mundiais e mulheres famosas. Não necessariamente nesta ordem. Bom, Einstein, é verdade que a sua teoria da relatividade inspirou a criação da bomba atômica? É verdade. Sei que sou a potência da minha explosão nuclear. Uma orelha-mão, um Agamenon. Eu sou virgem de orelha e estou tentando guardar para a nossa lua de mel. Se o cara da geladeira vier, diz que eu estou viajando. Não fica assim, não, Agamenon. Eles estão todos aqui. O leiteiro, o padeiro, o encanador. Não vai faltar nada lá em casa, meu amor. Vai, 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 vai. A do, a do, é o funk dos aliados. Vai, a do, a do, é o funk dos aliados. Já na sala 2, às 19 horas, compramos um zoológico, uma super aventura. É a zoo. Yay! Eu vou viver aqui. Bem-vindo ao seu zoo. Isso é o que você quer. Não é o que eu quero. No risco de estarem o obvious, você é louco. Você está bem? Sim, tudo bem. Quem é isso? É Kelly. Ok, aqui é um plano de novo. Dump os animais, mantém Kelly. Isso é a verdade. Bem-vindo ao negócio de maintenance de animais, Sr. Mane. Você está 8 inches curto. Já às 21 horas, Os Imortais. Um filme épico cheio de ação. Eu tenho bastante de mulheres. Eu tenho bastante de armas. Eu tenho movido toda a estona preciosa. E depois de conferirmos a programação do Cine Gama, sabermos quais os filmes que a gente vai poder prestigiar no fim de semana, chegou a hora dele, o quadro Furos e Mancadas. E o Erlen, que está inclusive aqui atrás da câmera gravando comigo, está brigando, gente. Que eu estou chamando o quadro, mas não estou errando. Como ele acontece, que bom, não é verdade? Pois é, o Pretinho tirou férias no mês de janeiro. E eu, assim, para colaborar com o Erlen na hora da edição, já que ele que edita, falei, vou errar o menos possível. Não é, o Erlen? Aí deu nisso o quadro Furos e Mancadas bem pequenininho. Então, confiram o quadro Furos e Mancadas, especialmente para vocês e para o Erlen. Nós mandamos um beijo muito especial, começando, né, o Zé... Agora. Não, vou ter tudo de novo. Parabéns, Colégia Dessa, parabéns a vocês formandos e muito mais sucesso, muito mais realizações e muitos mais... Muitos... Pois é, temos uma lista, inclusive, especial para, é claro, mandar muita energia positiva em muitos momentos. E depois de mandar parabéns a tantas pessoas especiais, a gente termina de ver a matéria que foi realizada... Em 2011, foram muitos os profissionais e empresas de sucesso que se destacaram e que, inclusive, nós mostramos aqui na telinha. Tiveram realmente alguns... Feliz aniversário para vocês, muitos anos de vida, saúde sempre e de montão. A gente confere agora os nossos anunciantes em um intervalo pequenininho. Já, já, eu estou de voltas. De voltas? Como diz a minha amiga Bárbara Esquetino, luxo só. Realmente foi uma noite glamurosa, inesquecível. Um beijo mais uma vez a Sérgio Meneghella e a Eduardo Rambos, né, que fez toda a captação de imagens. Vocês realmente... 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 Querem um desse na sua cara... Caragem? Querem um desse na sua garagem? Porra pra... Pois é, é isso. O nosso quadrozinho mancado. Ó, agora eu errei. Ó, gente, eu falei aqui agora pouco, quer dizer, não. Daqui a pouco... Presta atenção, deixa eu não me embolar. Daqui a pouquinho, na hora que acabar o quadro puro de mancadas, eu vou entrar falando a próxima fala a seguir. E sabe por que eu estou falando isso agora? Porque eu errei a fala, só porque eu falei que eu não estava errando. Vê se pode. E é isso. O nosso quadro furos e mancadas desse mês de janeiro aconteceu e você conferiu. E amanhã, sábado, ele estará de volta. É claro, onde nós mostraremos mais matérias que foram destaques no ano de 2011. E também o quadro furos e mancadas, que foi destaque dessa semana. O nosso programa Evidência dessa sexta-feira chega ao fim. Eu conto com a sua companhia amanhã, então nos mesmos horários, às 12h30 e às 19h30, aqui na TV Sim. E na internet, a hora que você quiser. Em nosso canal no YouTube, Evidência TV1, ou através dos nossos perfis do Facebook, Programa Evidência ou Evidência com a Latina. Até amanhã, se Deus quiser. Eu sou Elisângela Ramos e foi uma honra ter a sua companhia. Eu sou Elisângela Ramos e foi uma honra ter a sua companhia. Programa Evidência. Oferecimento. É dessa a escola da vida da gente. Bose Embalagens. Agora com nova loja em São Silvano.